O Dr. Entrevista dessa semana recebe Neuza Serveira e nesse bloco especificamente, ela vai conversar sobre a experiência que ela teve lá no Chile, na época em que era criança ainda e o pai dela era o Major Joaquim Serveira. Como ele era opositor ao regime militar aqui no Brasil, ele foi para o Chile, mas chegando lá, aconteceu o golpe do Pinochet e ela presenciou tudo. Vamos acompanhar. E no Chile ele foi trabalhar, ele era engenheiro, ele foi trabalhar com um alende de quem ele era muito amigo e lá eu presenciei a visita do Fidel Castro, presenciei a tentativa do primeiro golpe e na tentativa do primeiro golpe meu pai me tirou do país porque a ideia dele era ficar, era resistir. E a ideia dos brasileiros que estavam naquele momento ali era resistir com o presidente Alende, de quem eles eram a maioria, alguns, as grandes lideranças, Polônia, esse pessoal, era muito amigo do Leal. O 11 de setembro, a armada desencadena o golpe de estado no porto de Valparaíso. Ao mesmo tempo, quatro destructores norteamericanos se acercan a as costas chilenas para participar na operação Unitas e mantém contacto permanente com os golpistas. A das sete e meia, o presidente Alende ha chegado ao Palácio de la Moneda para impartir suas primeiras instruções. A situação é crítica ao não existir um plano conjunto para a defesa armada do governo. Quando o Alende fica no Palácio, ele fica com 15 amigos, o médico, o jornalista e mais alguns amigos. Um desses amigos era meu pai. Ele fica com 15 amigos. E as pessoas não souberam logo aqui, hoje em dia sabem. Mas a gente sabia que o Palácio foi... Eu estava em Buenos Aires, estava acompanhando. O Palácio foi totalmente... Ficou só a casca, porque foi bombardeado. E quando o Alende viu que o pessoal realmente estava... Não estava... Eles iam realmente derrubar o Palácio mesmo. Era a força aérea, estava bombardeando, jogando bomba pesada. Ficou só a casca, porque foi bombardeado, jogando bomba pesada. Apesar do bombardeio, os defensores do Palácio resistem 3 horas. Ao mesmo tempo, se producen pequenos combates em vários lugares de Santiago e provincias. Até que meu pai foi ferido no ombro, outros companheiros foram feridos do Alende. Aí o Alende pediu realmente para eles saírem, irem embora, fugirem. O Palácio de La Moneda tinha um subterrâneo. Eu tenho a impressão que o Pinochet não quis matar essa gente, esses 15. Tem até um livro também lá no Chile, escrito A Fuga dos 15, em espanhol. Um desses... O médico escreveu, o jornalista, não me lembro. É, que eles estão vivos até hoje. E eu tenho a impressão que eles meio que deixaram os caras... Eles atravessaram a cordilheira, foram... Apareceram em Mendonça, a ONU, a CNUR na época, né? Deu proteção para eles e levou para Buenos Aires. Eu achei que eles... Eu acho que eles deixaram eles irem mesmo para pegar depois. Que foi o que eles fizeram, mataram quase todos. E... Eu, quando estive no Chile, conversei com esses dois que ainda estão vivos. A las dos e cuarto de la tarde, el presidente Allende muere en La Moneda. É... Porque tem uma lenda, né? O Allende falou, não, o Allende se matou, se matou com uma espingada. E ele achou que com isso ele evitaria... Sempre foi o discurso dele, ele evitaria o derramamento do sangue. Porque ele tinha permitido um mês antes que o Pinochet... Ele tinha confiança cega no Pinochet. Todo mundo tinha. É... Ninguém acreditava que ele... Foi uma surpresa geral, acho que até para o meu pai, né? Que o Pinochet estivesse por trás daquilo. Porque o primeiro golpe que teve, a primeira tentativa de golpe... Mais ou menos, a gente pensou que quem sufocou foi o Pinochet. Foi, assim, a maior surpresa do mundo. A las nove de la noche, los jefes de la sublevación, se apresentam públicamente ao país. As Fuerzas Armadas e de Ordem, han actuado no dia de hoje, só sob a inspiração patriótica, de sacar ao país do caos que, em forma aguda, o estava precipitando o governo marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el poder judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta 9 a 11. Eu só lembro que as pessoas diziam que eu estava assistindo, que eu devia olhar em volta, que eu estava assistindo a um processo esplendoroso, que estava se dando pelas vias democráticas e que chegaria ao socialismo. Ali, para mim, ficou completamente claro que não existe revolução através do parlamento. Eu meio que fiquei bastante decepcionada com o parlamento. Passei a olhar com... Passei a ter uma visão diferente da questão das etapas de se chegar ao socialismo. Fiquei bastante confusa. Foi uma grande surpresa, porque não havia razão para aquele golpe. Pelo que eu estudei, pesquisei, foi simplesmente porque estava incomodando naquele momento. Os Estados Unidos tinham tomado uma decisão, precisavam reformular uma nova etapa do capitalismo e precisavam dar uma ajeitada na América Latina, na América de modo geral, América Central, América Latina. Então, tanto é que você viu que quando os Estados Unidos deu o sinal verde para acabar as ditaduras, elas foram acabando. Infelizmente, não dá para dizer que a resistência acabou, nem uma ditadura na América Latina, nem na América Central. Simplesmente, quem mandou cessar temporariamente a Operação Condor, que a minha tese de doutorado é só para a Operação Condor, foi depois da... Foi lá nas selvas da Nicarágua, quando acabou a aventura sandinista. Depois desse período que a gente viveu e que nós chegamos finalmente, ultrapassamos o século, chegamos a 2010 com tantas esperanças, muitas das nossas esperanças foram frustradas, as esperanças de pessoas, os humanistas, os democratas, elas foram meio que frustradas, na minha opinião, não estou querendo convencer ninguém. Agora, de uma coisa eu estou querendo convencer as pessoas, especialmente os jovens, não só os jovens, todas as pessoas sempre devem procurar conhecer a realidade, para poder avaliar o presente, a realidade presente. Então, é uma necessidade muito grande de conhecer a realidade do passado. Fica aqui o nosso agradecimento à Neuza Serveira por ter nos concedido a entrevista e também a você que acompanhou o nosso programa. Até o próximo Dr. Entrevista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.